O Messi virou o bode expiatório do Paris Saint-Germain, sobrou tudo para ele, foi vaiado de novo no jogo contra o Lyon e parece que o casamento do Messi e do Paris Saint-Germain vai mesmo chegar ao fim. Eu já falei que as coisas não estão fáceis no Paris Saint-Germain, já são 8 derrotas apenas em 2023, em 18 jogos. É a pior série do Paris Saint-Germain desde 2001. Então assim, a torcida do Paris Saint-Germain está sem paciência e está colocando tudo em cima do Messi. Cara, eu acho isso muito desleal e muita sacanagem, porque o Messi, beleza, é um jogador que tem todo um retrospecto, bola de ouro, ganhou a Copa do Mundo agora com a Argentina, a primeira parte da temporada estava voando, depois da Copa não vem apresentando a mesma coisa. Mas não é só o Messi. E se a torcida acha que vaiando, vai incentivar o jogador a ir melhor, cara, na boa, eu não sei o que mundo essa galera acha isso. O que eu acho mais engraçado é que mesmo com todas as derrotas e o Paris Saint-Germain jogando zero futebol, o Gauthier permanece no cargo. Enquanto a gente está vendo outros clubes aí da Europa trocarem o treinador, mesmo os clubes que já estão nas quartas de final da Liga dos Campeões, como é o caso do Chelsea e do Bayern de Munique. E uma notícia que saiu no Lequipe hoje é que o Paris Saint-Germain não pensa em trocar o técnico, a não ser que os títulos da Liga estejam em apuros. Gente, peraí, você espera tudo acontecer para trocar o treinador agora na reta final da temporada? Era para ter trocado muito tempo, quando perdeu o primeiro jogo contra o Bayern de Munique nas oitavas de final. E aí o Paris Saint-Germain fala, ah, mas a gente tem que ver as opções do mercado. Meu filho, justamente por vocês esperarem as opções do mercado, é que vocês estão sem técnico, porque o Tuchel era para estar no Paris Saint-Germain e não no Bayern de Munique, não é mesmo? O Paris Saint-Germain do Gauthier bate todos os recordes da derrota. O time desde a eliminação na Champions está sem motivação alguma, está difícil acompanhar o Paris Saint-Germain e a gente vê o time se arrastando, as pessoas ali só esperando a próxima temporada. Os jogadores parecem desinteressados, isso foi inclusive assunto na coletiva depois do jogo do Lyon com o Laurent Blanc. Hoje ele é técnico do Lyon, mas ele era técnico do Paris Saint-Germain de 2013 a 2016. Ele entende muito como as coisas funcionam no Paris Saint-Germain, olha só o que ele falou. Eu conheço um pouco os lugares, o clube, etc. O problema do Paris é que quando o objetivo número 1 e o objetivo que você interessa e que todos os fãs não é mais acessível, on diria que a temporada não existe mais, a todos os níveis. A todos os níveis, então é como isso. Impressionante como nada muda no PSG, né? Quando eu falo para você se o casamento do Messi e do Paris Saint-Germain vai chegar ao fim, principalmente acompanhando esses últimos acontecimentos, é que um jogador que vai completar 36 anos, já ganhou tudo na carreira, vai ficar aqui escutando vaia de torcedor parisiense, qual motivação você vai ter para assinar um novo contrato? E eu achei bem estranho todas as polêmicas e a culpa do Paris Saint-Germain serem direcionadas apenas ao Messi. Só ele é o culpado? Eu entendo que ele é um jogador excepcional, como o Neymar está fora por conta da lesão, sobra para o Messi e nunca sobra para o Mbappé. O Mbappé é francês, capitão da seleção francesa, agora também se posiciona para tentar ser capitão do Paris Saint-Germain. Na véspera do jogo contra o Lyon, o Mbappé junto com o Hakim e o Donnarumma participaram de uma festa de 15 anos de uma torcida organizada do Paris Saint-Germain. E o Mbappé foi lá, pegou o megafone, olha o que ele disse. Eu falo também em nome de todos os jogadores, de todo o clube, o que podemos dizer, para te mostrar a importância que vocês têm por nós. Nós não podemos sempre manifestar, maldito, o Neymar quer fazer mais, nós podemos sempre fazer mais, mas eu vou dizer que não é nós com vocês, é nós todos juntos. Eu sei que essa semana não vai ser a melhor dos anos, nós não temos que responder às atentas do clube, de vocês e os outros também, mas vamos continuar todos juntos para terminar a saída e ganhar o campeonato. O Mbappé bateu no peito, chamou a responsa e tenta aos poucos cavar aí essa abraçadeira de capitão. Hoje o Marquinhos é o capitão, segundo o Kimpembe, mas já falei aqui no canal, em outros vídeos, por que o Mbappé quer ser capitão e como ele está fazendo isso para tentar chegar no PSG. Essa postura do Mbappé só mostra que o jogador está abraçando o projeto do clube, no qual ele faz parte como principal jogador, e ele não parece que vai deixar o Paris Saint-Germain agora no meio do ano. Como eu expliquei também em outro vídeo, o Mbappé tem contrato mais um ano com o Paris Saint-Germain. Na próxima temporada ele já pode sair de graça, inclusive já no começo do ano que vem ele pode ensinar um pré-contrato. É que eu acho engraçado, o Mbappé tem o maior salário, o clube fez de tudo para renovar com ele, ele é o cara do projeto e ele fica isento de qualquer coisa que acontece no Paris Saint-Germain. Nunca sobe para ele. Olha, eu vou investigar porque isso realmente me incomoda e eu quero entender, principalmente dos jornalistas aqui da França, por que o Mbappé é sempre poupado. E para quem não viu ainda, tem um vídeo no meu canal onde eu converso com os torcedores do Paris Saint-Germain, eles falam sobre o Messi, eu fiquei super assustada com as respostas e bem impressionada e acho que vocês também vão ficar, talvez vocês entendam um pouco do que o francês pensa e por que eles não querem mais o Messi no Paris Saint-Germain. Olha só as manchetes aqui, todo mundo focando no Messi. Cadê o Mbappé? É tudo sobre o Messi. Olha só, no L'Equipe eles colocaram Messi, símbolo do naufrágio. O argentino viveu uma noite difícil, a imagem das suas 26 bolas perdidas. No final da temporada parece um caminho longo. Aí o Leparis Saint coloca o seguinte, Messi, a magia está indo embora. E aí o Gautier em defesa, Lionel Messi, disse o seguinte, Léo tentou e conseguiu algumas jogadas, ele também errou, acho as vaias muito duras. É um jogador que dá muito, sobretudo o fez na primeira parte da temporada, mas também cabe aos outros fazerem mais que sua função. É, Gautier, você fica defendendo os jogadores, também é seu papel, mas, meu filho, você está fazendo hora extra no PSG. Eu acho extremamente estranho, bizarro, como o PSG não se comunica e tudo que vem é através do treinador. Nenhum dirigente se posicionou desde a eliminação para o Bayern de Munique. E assim, cadê, galera? Até o Thierry Henry, que é um comentarista aqui da TV francesa, disse que o Messi tem que voltar para a Barcelona. Tamanha a insatisfação com essas vaias da torcida do Paris Saint-Germain. Eu acho que o Messi tem que sair mesmo. E agora vamos ver se alguém se posiciona sobre a situação do Paris Saint-Germain. Vão esperar o quê? Perder o título para falar alguma coisa? Não sei não, hein? É isso, galera. Deixa o like, comenta, se inscreva. Um beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto